Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Vem Ver de Cima. Hoje eu estou aqui no canteiro de obras da futura estação Brasilândia da linha 6 Laranja do metrô. Esse vídeo foi sugestão de alguns amigos aqui do canal, né? E gostariam de estar acompanhando mais canteiros de obras, né? Acompanhando a evolução aí da linha 6 Laranja, né? Então hoje eu tive a oportunidade de vir aqui e vou estar mostrando para vocês. E se você também está chegando agora aqui nesse vídeo, chegando agora no canal, deixa aquele joinha, se inscreve também, que ajuda bastante o nosso trabalho, beleza? Falando mais um pouquinho aqui, pessoal, da linha 6 Laranja, né? Ela vai ser composta por 15 estações. Começando aqui, justamente nesse canteiro de obras aqui, na Estação Brasilândia. E vai ter como destino a Estação São Joaquim. Ao todo, a extensão vai ter 15,3 quilômetros. E essa é a primeira linha do metrô que vai ser construída, né? Está sendo construída, será operada através de uma parceria público-privada. Então vamos lá, pessoal. É aqui à frente, como vocês podem ver, um segundo canteiro, né? Um pouquinho menor. Que está só armazenando alguns materiais ali por enquanto. É, vamos voltar aqui ao canteiro principal de obras, né? É, pessoal, se vocês estiverem ouvindo muito ruído, Eu estou gravando o áudio aqui junto com o vídeo. Eu procurei um local um pouquinho mais isolado para conseguir parar para gravar aqui. Mas mesmo assim o ruído externo está bem alto. Então, estou tentando abafar o máximo, mas eu sei que alguma coisa passa. E me desculpe se tiver muito alto o ruído, ok? E vamos prosseguir aqui pelo canteiro de obras, né? Como a gente pode estar observando, tem muitas ferragens ainda aqui no local, né? Alguns equipamentos, como endastres, equipamentos de perfuração. E ali ao fundo também já o início do poço, né? E vamos até lá dar uma chegadinha para a gente olhar mais de perto. Aqui também, pessoal, vai ser implantado um terminal de ônibus, né? Junto com os terminais da Vila Cardoso e também da futura estação João Paulo I. Então, esses três terminais serão implantados e serão interligados aí pela linha 6 do metrô, beleza? Aqui, como vocês podem ver à esquerda também, tem o início da famosa estrada do sabão, para quem é da região aqui conhece, né? O canteiro está bem em frente ao colégio João Solimeu aqui, que está à nossa esquerda também. Então, é uma região bem conhecida aqui, né? Da Brasilândia. E vamos prosseguindo aqui com o nosso giro pelo canteiro, pessoal. Como a gente pode olhar aqui, né? A nossa direita aqui, os guindastes, né? Equipamentos bem altos. O que é interessante também é que hoje é um sábado e a gente pode ver que as obras continuam acontecendo a todo vapor, né? E aqui na nossa frente a gente tem o poço. Eu vou chegar aqui um pouquinho mais perto dele, para mostrar ele bem de cima aqui para vocês. Olha aí, que bacana, né? E com certeza, né, pessoal, esse poço deve ser bem mais aprofundado, né? Como vocês devem saber aí, a maior parte das obras da linha 6 serão subterrâneas, né? Então, esse poço aí deve ser bem mais aprofundado, até chegar no nível em que ele vai estar encontrando a vinda da tuneladora, né? Do famoso tatuzão. E olha aí que imagem bem bacana, né? Eu também recebi, no vídeo que eu fiz da futura estação Vila Cardoso, algumas dúvidas de alguns amigos aqui do canal. Se haveriam mais desapropriações, também se haveriam mais obras de melhorias nas vias, né? Ao entorno dessas futuras estações. E eu tentei contato, pessoal, com o Acciona, né? Que é a empresa aí responsável pelas obras. E eles ficaram de passar para o departamento responsável, me dar um retorno, mas até agora eu não obtive, né? Então, assim que eu obtiver esse retorno, eu vou deixar essas informações aqui num futuro vídeo para vocês, ok? E eu vou dar uma afastadinha aqui agora. Mostrar um pouquinho mais de longe, né? Com uma visão um pouquinho mais ampla. Todo o canteiro de obras para vocês, né? É um canteiro realmente bem amplo. E olha aí, pessoal. Show de bola, né? Bem legal. E vou mostrar aqui também. Deixa eu subir aqui um pouquinho a câmera. E vou mostrar logo para vocês aqui, bem na direção aqui em frente, o canteiro de obras da futura estação Vila Cardoso, bem ali ao lado do Hospital da Brasilândia, né? E eu vou dar um 360 aqui para vocês também agora, mostrar essa bela visão aqui da cidade de São Paulo, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, alguma crítica, pode estar deixando aqui embaixo nos comentários, que é sempre muito bem-vindo, beleza? Eu também vou estar saindo aqui agora e vou estar indo lá no futuro pátio de manobras aqui da linha 6, que também é uma sugestão de alguns amigos aqui do canal, ok? Então, se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações, para você ficar sempre por dentro de todos os conteúdos aqui do canal, beleza? Então, eu vou deixando vocês aí com esse belo 360. Obrigado por estar comigo em mais um vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um forte abraço. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.